Eu não quero confundir com você Se tá rolando, vai me por favor E não me chame, não pode o mesmo instante Não vou eu não subir a minha fé de amor Eu não vou subir a minha fé de amor Eu não vou subir a minha fé de amor Eu não vou subir a minha fé de amor Você se tá rolando, vai me por favor E não me chame, não pode o mesmo instante Não vou eu não subir a minha fé de amor Eu não vou subir a minha fé de amor Eu não vou subir a minha fé de amor Eu não vou subir a minha fé de amor Eu não vou subir a minha fé de amor Eu não vou subir a minha fé de amor Tchau, tchau. Tchau.